É surreal, deu a louca na Microsoft, deu a loucura aí no Xbox, é só notícia boa E tem uma bomba nesse vídeo que muita gente estava esperando e a Microsoft acaba de anunciar Bora começar sem enrolação esse vídeo com essa bomba que muita gente estava esperando por isso Obtenha mais da sua assinatura do Xbox Game Pass, notícia exclusiva oficial do site do Xbox Estamos entusiasmados em compartilhar que ainda este ano, em 2022, é nossa intenção Lançar a capacidade dos membros do Xbox Game Pass Ultimate de jogar a partir da nuvem Selecionar jogos que eles já possuem ou compraram fora da biblioteca do Xbox Game Pass Olha que incrível, jogar nossos próprios jogos comprados da nossa biblioteca pela nuvem Sendo apenas assinantes do Game Pass Ultimate Bom demais, eu sei que muita gente estava esperando demais por isso, inclusive eu E você, comenta aqui embaixo Ah, também estamos revelando os primeiros detalhes do Project Moocroft Um programa que traz diversão e a descoberta de jogar novas demonstrações com curadoria dos próximos jogos Para nossos membros do Xbox Game Pass Então a Microsoft vai lançar um esquema de trial, de teste, de acesso antecipado De jogar algumas horas, ou uma hora, ou duas horas, ou dez horas De jogos também, assim como está saindo essa opção na Playstation, na nova Playstation Plus Aquele demo de jogo durante algum tempo E a Microsoft quer trazer isso para mais jogos para os membros do Game Pass Ultimate Inclusive, jogos que nem foram lançados ainda Jogos que serão lançados daqui a um tempo Estarão ali como demos, com acesso antecipado para os assinantes Top demais conseguirmos jogar qualquer jogo da nossa biblioteca Qualquer jogo comprado no Xbox pela nuvem Apenas sendo assinante do Xbox Game Pass Ultimate E o que também é top demais é o seu like aqui no vídeo Tem mais novidade ainda, mas vai deixando o like no vídeo Se inscreve aqui no canal para não perder as melhores novidades do Xbox E já ativa o sininho com todas as notificações E tem uma outra bomba legal aqui para você que está sem assinatura do Game Pass Ultimate Ou a assinatura está acabando Promoção imperdível Estoque limitado Xbox Game Pass Ultimate de um ano na parceria do canal na Global Cards Apenas R$ 225 O link do grupo da Global no WhatsApp está aqui embaixo na descrição E os caras são de altíssima confiança Pode confiar Parceria de anos aqui com o canal só Xbox Vai lá E outra notícia insana, oficial do Xbox que saiu Foi essa aqui, lá no site Windows Central O Xbox planeja oferecer pelo menos 5 novos jogos exclusivos ao longo do próximo ano A Microsoft planeja entregar ou até passar disso, exceder em seu ano fiscal de 2022 Com pelo menos 5 novos jogos de seus estúdios Vamos dar uma olhadinha aqui no resto da matéria Enquanto o Xbox se prepara para o seu grande Xbox e Bethesda Game Showcase Que vai ter live aqui no canal, não esquece Domingo a partir da 1 e meia da tarde Com prêmios, dois headsets incríveis Jogos também na tela Código de jogos Código de assinatura Vem assistir com a gente Domingão a partir da 1 e meia da tarde Dia dos namorados Está aqui, durante um briefing Eles confirmaram que o Xbox Cloud Gaming Receberá seus primeiros aplicativos de TV E tem mais aqui Em uma declaração à imprensa A Microsoft descreveu sua intenção de atender Ou exceder o número de jogos que lançou em 2021 Que está lançando em 2022 Passar esse número também Não é tão difícil Tendo em vista o que já foi anunciado Ou até o que já foi lançado esse ano Exclusivamente para o Xbox Ali, para o Xbox Game Pass Lembrando que o ano O que eles estão falando É de 2021 até metade de 2022 É o ano fiscal do Xbox E nesse ano tivemos o lançamento de Age of Empires 4 Flight Simulator Psychonauts 2 Halo Infinite E Forza Horizon 5 Então aqui são 5 jogos Incluindo jogos para PC E jogos para Xbox One E Xbox Series X e S Se a Microsoft quer passar esse número No próximo ano fiscal Que começa agora No meio desse ano E vai até o meio do ano de 2023 Então teremos realmente surpresas No Xbox e Bethesda Games Showcase Outra novidade top demais aqui Aplicativo Xbox Agora em Smart TVs Jogar jogos de Xbox em 2022 As Smart TVs Samsung Dão aos membros do Xbox Game Pass Ultimate Acesso fácil Instantâneo A mais de 100 jogos de alta qualidade Incluindo títulos do Xbox Game Studios No mesmo dia em que estão lançados E como anunciamos recentemente Você também pode jogar Fortnite Sem uma assinatura através dos jogos Na nuvem do Xbox O aplicativo Xbox Em Smart TVs Apresenta novas oportunidades Para jogar Se você está recebendo Uma nova Smart TV Samsung Linha 2022 Agora você terá mais maneiras De jogar jogos em sua casa Se você é novo em jogos Esta é uma maneira fácil De entrar na diversão Sem precisar comprar um PC Ou console E também se juntar A uma comunidade próspera De mais de 25 milhões De membros do Game Pass Em todo o mundo Estamos trazendo o aplicativo Xbox Para Smart TVs Da Samsung Primeiro E nossa intenção É explorar outros parceiros Outras parcerias de TV Como parte dessa próxima evolução Da nossa visão Como funciona? Jogar jogos Xbox Em 2022 Nas TVs Samsung Será uma experiência perfeita Será uma experiência perfeita Semelhante Ao uso de outros aplicativos De streaming Em sua TV Como você usa Netflix Ali Disney Plus E muitos lá Basta iniciar o aplicativo Conectar seu controle favorito E começar a jogar Aqui está o passo a passo Olha como é que vai funcionar Acesse o aplicativo Xbox a partir do Samsung Game Hub E faça login em sua conta Microsoft existente Se você é um membro Do Game Pass Ultimate Você terá acesso A centenas de jogos Habilitados para a nuvem Ou poderá conferir Fortnite Sem nenhuma assinatura Se você é novo No Xbox Game Pass Ultimate Junte-se Ou atualize hoje Por apenas 1 dólar Ou 5 reais Aqui no Brasil Ou você pode se inscrever Diretamente no aplicativo Conecte seu controlador Habilitado para Bluetooth Favorito Como o controlador Sem fio do Xbox Ou qualquer outro controle Sem fio Bluetooth O controlador adaptativo Do Xbox O Elite Série 2 Ou o DualSense Do Playstation também Olha que legal Comece a jogar Mais de 100 jogos De alta qualidade Na nuvem Incluindo a Plague Tale Innocence Ah de Stonequence Rainbow Six Extraction Estamos super animados Com o que esse próximo passo Significa para todos vocês Lá fora Com esse lançamento Estamos tornando mais fácil Do que nunca Jogar jogos Nos dispositivos Que você já possui Com o Xbox Game Pass Ultimate E um controlador Você pode facilmente Saltar para o mundo dos jogos E se conectar Com seus amigos Na comunidade Da comunidade Do Xbox E também tem um rumor Que está rolando Que a Microsoft Vai anunciar Aquele dispositivo Para a TV Para quem não tem até Uma Smart TV Ou para quem não tem Uma Smart TV Que rode esse aplicativo Um novo console Que vai ser baseado Na nuvem Um Xbox Series S Não Series D Series E Series W Não sabemos Series N Ou C Porque Cloud Nuvem em inglês O que será? Parece que vai ser Um dispositivo menor Um Xbox de 99 dólares Muito barato 79 dólares Parece que vai ser um console Bem barato Baseado em nuvem E perfeito Para jogar jogos De uma forma bem barata E principalmente Agora com essa chegada De todos os jogos comprados Sendo jogados Via nuvem Com certeza isso está acontecendo Porque esse console E os aplicativos Vão rodar apenas Rodam ainda apenas Com o Game Pass Ultimate E com a opção De comprar jogos também A Microsoft Abre mais uma porta Para faturamento Vendendo jogos Para quem acessa O Game Pass Ultimate Em qualquer dispositivo Fora dos consoles Xbox Ou até Do PC Com certeza É por isso Que isso está sendo lançado Jogar todos os jogos A partir da nuvem Todos os jogos comprados Além dos jogos Que já estão Na biblioteca Do Game Pass Ultimate E aí O que você achou Dessas novidades E não esquece Que vai rolar O Xbox e Bethesda Game Showcase Aqui mesmo no canal Com uma live Premiada Com esses dois Head sets aqui Dois inscritos Que estiverem Durante a live Assistindo Poderão ganhar Cada um Um desses headsets Teremos também Códigos de assinaturas No chat Na tela Códigos de jogos E muito mais E vamos acompanhar Mais bombas do Xbox Se a Microsoft Já anunciou Ótimas notícias Notícias incríveis Antes do evento Então vamos esperar O que vai rolar Por lá Deve ter muita coisa boa Domingo agora Dia 12 de junho A partir da Uma e meia da tarde Aqui no canal Fica ligado Já anota aí na agenda Não esquece Coloca o celular Para despertar Fica em casa Avisa a esposa Que é dia dos namorados Mas você depois Faz um programa legal Com ela Mas vem com a gente Porque vai ser Muito bom Ah e muito obrigado Pela sua presença Aqui no vídeo Se inscreve no canal Para não perder Nenhuma novidade Ativa o sininho Valeu demais Já de som Só Xbox Falou Tchau pessoal Tchau Legenda Adriana Zanotto